O Tiririca fez o teste para ver se era alfabetizado. E o promotor está dizendo que não encontrou 30% de acerto no ditado. Em outra matéria, eu li que o Tiririca acertou 6 palavras de 18 no ditado, o que representa 1 terço. Na minha opinião, não importa se foi abaixo de 30% ou 1 terço ou o que for. Todos os candidatos, se forem submetidos a teste de alfabetização, deveriam acertar 100%. Esse deveria ser o critério. Mas como no Brasil a justiça tem um medo enorme de ir contra a suposta vontade popular, ela utiliza critérios bastante flexíveis. Por exemplo, 30% no mínimo de acerto nesse ditado e exigem, pelo menos, habilidade rudimentar de escrita e leitura. E isso para um futuro parlamentar que vai lidar diariamente com textos e que também poderá criar projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, etc. Esse teste apenas mostra a capacidade de decodificar símbolos. Ele não testa a alfabetização. Não existe compreensão do texto. O que a gente precisa? De um legislador que possa ler, entender, compreender e tenha a capacidade de argumentar em cima daquele texto. Principalmente formar uma opinião a respeito, independentemente de outras pessoas. Se a pessoa não tiver o mínimo de capacidade para formar a sua opinião, quem vai decidir são outras pessoas. Tanto é que o Tiririca, naquela entrevista da Folha, antes das eleições, ele deixou claro que quem cuida da parte legislativa é um tal de Manieri, que ninguém sabe, ninguém viu. Então, na prática, o Tiririca, sendo deputado federal, vai simplesmente delegar tudo ao tal do Manieri. Manieri vai legislar para ele, ele só vai assinar, ou apresentar, ou formalizar. Se for ler alguma coisa, Manieri vai dar o texto pronto. Se for votar um projeto, consulta o Manieri. Aí eu pergunto, em quem os eleitores do Tiririca votaram? No Tiririca ou no Manieri? No Brasil, quem estuda não é valorizado. Isso é reforçado tanto pelo Lula, que não cansa de se repetir que chegou à presidência da República sem ter estudado, e agora pelo Tiririca, pior ainda. No Brasil também se cultiva a cultura do coitadismo. Muita gente defendendo Tiririca, porque tem dó do sujeito, acha que por ele ter sido pobre na vida, não ser alfabetizado. Então, temos que passar a mão e ainda ajudar a chegar lá. Em vez das pessoas cobrarem educação, corrigir a raiz do problema, vamos passar a mão. Vamos ajudar o coitadinho. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um estudante de ensino básico ou médio vendo essa cena. Ele pode até se questionar, para que eu estou estudando, se fulano, se deu bem na vida. Isso envia um sinal negativo para toda a juventude. Vai chegar um ponto que alguém vai chegar na cara de pau e falar, você não precisa estudar, você pode ser burro, você não precisa nem sequer saber ler e escrever direito, que a gente cuida de você. E aí, resultado, você não precisa mais nem pensar. Por quê? Porque a gente pensa por você. Então, se você tem 14 milhões de analfabetos, mais outros tantos milhões de analfabetos funcionais, que só tem até a quarta série, e lêem e não entendem o que estão lendo, junta com juristas absolutamente coniventes e absolutamente generosos e omissos, permitindo que analfabetos assumam cargos desse tipo legislativo. Uma justiça fraca, medrosa e que não faz cumprir a lei. Completa isso com uma lei absurdamente permissiva, e um líder extremamente populista e ignorante resulta no Brasil. E isso não é um sonho, isso é realidade. Antes fosse um pesadelo, né? Antes fosse um pesadelo, né? E aí E aí E aí Obrigado.